No último episódio do Drama Total, dei aos All-Stars as boas-vindas a esta ilha acabada de descontaminar. Ficaram heróis versus vilões a mergulhar em águas com tubarões à procura da única chave que abria a porta do novo McLean Spa Hotel só para vencedores. Graças ao medo que o Scott tem de tubarões, descobrimos que dentro de cada robô bate o coração de um hispânico. Neste caso, o Alejandro. E apesar de Alejandro poder já não ter a chave do coração da Header, ele tinha a chave do Spa Hotel e a vitória para os abutres vilanases. E os hamsters heróicos disseram adeus à Lindsay, através do mais recente e humilhante meio de transporte, a descarga da vergonha. Quem será o próximo a ser descarregado? Descubram imediatamente no Drama Total. All Stars! Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso! Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso! Drama Total. All Stars. É, foi a intempestade! Fica penico! Ah, tenho medo! Depois de tantos anos ele vai voltar! Ei, como é que vamos conseguir dar cabo dele? Calem-se! Malta, o Mike está a acordar! Hã? O que foi? Disseram alguma coisa? Ah, o que é isto? Courtney, o que foi? Foi que estamos a partilhar a cabana com uma super fã com um grave caso de loucura! Ei, Courtney! Acabei de fazer um update na secção a dormir da tua galeria no meu site de fã! Wihuuu! Odeio quebrar a regra do Cris de não trazer itens especiais como o telemóvel, mas tenho de manter os meus blogs atualizados! A Zoe é ainda mais querida do que na TV! A Courtney é ainda mais Courtney do que nunca! É melhor assim! Da outra vez tive um pequeno problema com o desmame da internet! Sem a ligação ao meu cu de hoody, provavelmente ficava louca! Oh, internet, nunca me deixes! Serviço de quartos, cromos! Ai, o que é o problema? É, é o pequeno almoço! Obrigada, chefe! Temos de ganhar o próximo desafio e ir para o spa hotel! O amor verdadeiro abre o apetite! Oh, eu estou a curtir isto! Mal posso esperar por ser milionário! Levantei-me às cinco da manhã para ver o soltar das pombas! E deixem-me que vos diga, foi mesmo maravilhoso! Ah, meu, isto é que é vida! E se continuarmos a ganhar, podemos viver como o reis toda a temporada! À vilania! E à vilania! O que é que se passa, boneca? O quê? Oh, ah, nada! Só, tu sabes, a pensar como estará o lightning! A partir do ar rasgamento amigo, a principais é umaと思います! O que tem o cará? É muito louco! O peixe está a querer voltar para trás. Espero que o Lightning não encontre a estátua da invencibilidade. Se não votamos para que ele saia em breve, vai ficar forte mais para derrotarmos mais tarde. Então é melhor fazermos isso já. Perde-se para a próxima. E desistir, não é pensar? Tens razão. Isto é fixe. Sabes com o que é que eu dormi esta noite? Uma almofada cheia de pinas. Lá na minha quinta, a almofada é uma saca cheia de animais pequenos. Já alguma almofada te mordeu? Gostava de saborear o meu pequeno almoço. Isso requer que tu paras de falar. Não monopolizes o massagista. Deve ter umas mãos mágicas. Se eu as conseguisse sentir... A sério? Ainda tens as pernas a dormir? Nem sei se alguma vez vão acordar. Eu estive enfiado naquele fato robô um ano inteiro. Poderias saber disso se mandasses mensagens. Tu também nunca as mandaste a mim? Estás a despilar as sobrancelhas? Uau! Esta é uma maneira de arranjar sobrancelhas que é muito masculina. E se quer saber, não mandei mensagens porque estava preso num fato robô. Bem... Não interessa. Por favor, esta cena de as minhas pernas não funcionam é obviamente falsa. Ele só quer compaixão. Mas sabem que mais? Eu não vou cair nele. Nisso. Não vou cair nisso. A Heather nunca esteve tão radiosa. O cabelo brilhante. A testa fixa. A maneira como o pelo acima do lábio reflete a luz quando ela me grita. Lembrem-se que eu estive num fato de robô durante um ano. Atenção a todos. Chegou a hora do desafio. Quero-nos a todos já na praia. Vou buscar o carrinho de bebê? Pavão. Oh, alguém é invisível. Duro. Casais da TV. Será que é uma boa ideia? Tiveste sorte em encontrar a estátua da invencibilidade? Não é preciso. Eu sou a estátua da invencibilidade. Ah, ele é tão arrogante. Eu até percebia se ele tivesse esta cara. Mas ele não tem esta cara. Arrogante? Agora, a sério. Olhem para mim. Tchê-yé! Bom dia, messe campistas. Lembram-se do desastre parisiense da temporada 3? Encontrar e construir uma escultura? Pois bem. Desta vez, a equipa entrou peças de um puzzle 3D por toda a praia. Sete peças por equipa. Encontrem todas as peças e montem-nas na vossa plataforma para recriar um dos pontos de interesse visitados na nossa volta ao mundo. Os primeiros a acabar, ganham. Sam? Estás bem? Estou a sentir-me tonto. Um bocadinho esgotado muito. Não sei porquê. Como os abutres vilanazes ganharam o primeiro desafio, podem escavar com paz. Podes atirar! Podes atirar! Jai-yónk! Ah, pá, por favor. Não, vou precisar. Quando esta descansar, eu uso esta. Ei, onde é que estão os nossos... E entrar e sair das plataformas vai ser difícil, devido aos esforços... Que estão cheios de... Cristócios! Não sei porquê, mas cada vez tem mais graça. Nada de mais para o Lightning. E é melhor terem cuidado com as armadilhas na areia. Então é a suposto de escavarmos com o quê? Desculpem, as pás são só para os vencedores. Vão ter de usar as vossas mãos. O desafio começa agora! Devíamos dividir a área, secções e cada um escava à sua. Não! Dividimos a praia em quadrantes e cada um escolhe um quadrante. Foi exatamente isso que ela disse. Então, boa. Vamos usar o plano que eu e a Zoe inventámos. Equipa! Vai, equipa! Ya, ya, ya. Podemos começar a escavar. Para que tanto amor? Olá! Isto é o drama total. Não é a amizade total. Estratégia, pessoal! Estratégia! Devemos começar numa ponta e escavar até a outra numa linha direita. E se as peças estiverem todas do lado mais longe? Hã? Ah! Precisamos de duas linhas a empurrar para o centro. Não é, malta? Ninguém diz ao Lightning onde escavar. Eu sou dono de mim. Às vezes de estômago vazio não penso como deve ser. Estúpidos peixes de Bonnie Island. Não acredito que o Lightning chegou à final da última temporada. Ele nunca se tchacala. Está se tchacala. Oh! Oh! A roupa suja do chefe! E mal. Cheirosa. Toma! Precisamos das técnicas de caça ao tesouro de Manitoba Smith. Bom dia, beleza? Parece que o verdadeiro tesouro está aqui mesmo ao meu lado Pisca, pisca Pronto, vamos num caminho circular até ao centro Não! Começamos nos cantos e vamos até ao centro, aos zig-zagas Que equipa Exato Uma equipa sem líder é como um cavalo sem cabeça Zá está a correr às cegas Tenho quase a certeza de que um cavalo sem cabeça não corre para lado nenhum Concordo, por isso é que eu irei ser a líder da equipa Não, serei eu Vamos deixar a equipa decidir Ok Anda cá, escala Eu desisto Espero que saibas que eu aprecio o teu esforço És tão sábia como a tua pele é translúcida Eu sei que ele é mau, mas Com esforços deliciosamente malvados Ainda está tudo por decidir, mas não por muito tempo Aqui no Drama Total E aí Altamente E são duas para os vilões Deixa estar querida, não te esforços Com licença Já que insistes Tenho uma Muito bem Finalmente O Lightning vai ajudar Parabéns a mim Volta aqui com isso Veja só, volta Encontrei Mais uma peça Queres? Pequena demais para o Lightning Maldives de novo Mais uma É como tirar um docinho a um canguru Um dia mostro-te como se faz Deixa estar Com o Mike, talvez? Esta miúda é das leais O Mike sabe escolhê-las bem És tão bonito Mas que deslumbrante És tão bonito O que é que estás a tramar, coca burra? O que queres dizer com isso? Mas que bela tentativa, Dingo Ah, abelhas Mike? Mike! Vai, mas é pescando A Yoke É vai pescar que se diz E não pescando Isto não pode ser bom Ei Estão a sentir O grande maléfico Está a vir Mike! Mike! Por favor, fica bem Mike! Ai, que dor Vá, para Tens de descansar Eu estou bem Vá, temos de continuar a escavar Trabalhas Estranho Não encontro Manitoba Ahá Eu sabia que ele estava a fingir Oh Ei, pernas latinas Belo acessório Ele não sente mesmo as pernas Boa Agora sinto-me horrível Custou-me horror Se aguentar o grito Até que ninguém estivesse a ver Tchau, tchau, tchau Surpresa Sierra O que é que estás a fazer? Escavar a escapar em uns seis metros Acho que me entre os esmei Estava a fingir Que estava a escapar pelo Cody Ah Quantas peças é que já temos? Não sei Se calhar é melhor Ah Nós temos seis De sete peças Comecem a trabalhar no puzzle Nós continuamos aqui Ah Ya Bom plano Já tem de ganhar fôlego Quando fizemos o teste de segurança Aquele barco estava ali Como se testássemos as coisas Ai Alvorreca Picou-me o rabo Au 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 Por que é que tu ri? Porque a cura para a picada de alvorreca É fazer xixi em cima Ninguém ia fazer xixi em cima de mim Coisa estranha de se dizer Um livro? Uma coroa? O que é suposto nós construirmos? Espera Já sei o que é As peças formam a estátua da liberdade Evil 7 Vamos lá O Electric é construir Como a Tact инструмент É com quem esta construiu At usou Putai Vamos lá Ai O que é que é que é? Toma Vamos lá São Obrigadinho meu É alto, o que quer que seja, e cúbico, como uma torre. Oh, o Big Ben! Falta apenas uma. De certeza que tem de estar no quadrante do Sam. Desculpe-me, estou a ir o mais depressa possível. Só precisamos da tocha. Vamos! Por que é que tem um buraco? Se calhar montámos isto mal. Oh, vá lá. Façam-nos ser isto. Agora é que foi, grande lightning. Ei, não tenho a culpa que o tenham montado mal. Nós não montámos isto mal, só estão aqui seis peças. Boa, então o lightning contou mal. Malta, ainda temos de ir escavar. Eu contei sete. Isto é uma conspiração. Já, a conspiração da má contagem. Oh, yeah! A tocha! Ganham os hamsters heróicos. Não acredito. Viva! Valeu, valeu! Ahem. Preciso de um voluntário para ficar exilado. Desta vez vou eu, Balta. Para compensar a minha incapacidade de escavar... E aí, Courtney, eu só queria dar-te os parabéns... Uou! Ai! Tu és má! Isto foi um acidente. Eu não queria... Gwen Gwen, tão mázinha. Estás definitivamente na equipa certa. Bem-vindos antes. Sentem-se e desfrutem. A Butress está na altura de expulsarem o primeiro vilão. Um por um. Vão todos cair. Ah! E se está alguma coisa? Ah, não. Estou só aqui. O lightning fez-nos perder isto, mas... A Joe é uma chata. É difícil. Eu não sei em quem é aí de votar. São todos tão maus. Os seguintes concorrentes estão a salvo mais um dia. Duncan. Gwen. Scott. Alejandro. E... Eddard. Lightning, tu estás na Berlinda pela tua má matemática... E por baixares bíceps incessantemente. Se eles fossem teus, também o farias. E Joe, estás na Berlinda por chateares com a campanha... Para mandar o lightning para casa. E deste o quê? E o perdedor de hoje é... O lightning. Tchau, o quê? Mandam enviar o membro mais forte da equipa. Vão arrepender-se. Principalmente tu, Joe. És uma total... Olha a linguagem, é um programa familiar. Quem é que será o próximo a despedir-se de nós? Descubram, para a próxima no drama total, All Stars. Aimo. A料ira. A reassura. A integral. Vamos na Terra. Vszystas... We'll sink com todos. All Stars. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a próxima em drama total Heróis versus vilões numa épica batalha de Sugaball A bravura será testada A honra levada aos limites E vão voar sanguessugas Muitas, muitas, muitas sanguessugas Para a próxima no drama total All Stars All Stars